É uma mulher. Eu o via quando fui ao hotel para falar com o António. Bom, a Daniela deve estar aí a chegar com os diamantes. Quer dizer, ir com o plano até ao fim? Está assim que eu tiver os diamantes na mão da ordem para acabarem com ela. Não me preocupes. A mina albergaria é a mãe do António Sena. A Guilhermina albergaria o Rei de Espadas.